Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal BrasilianDev. Meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série Python Essencial. Nesse vídeo nós vamos falar sobre funções. O que são funções? Funções são formas de trabalhar com códigos sem ter que duplicá-los. Então se a gente tem um bloco de código, a gente precisa duplicar, a gente precisa trabalhar com eles em diferentes lugares, a gente utiliza as funções. Então assim, de forma resumida, funções são blocos de código que realizam determinadas tarefas que normalmente precisam ser executadas diversas vezes dentro de uma aplicação. Quando tem essa necessidade da nossa aplicação, para que várias instruções não precisem ser repetidas, elas são agrupadas em uma função. E a gente dá um nome para essa função e a gente pode chamar e executar em diferentes lugares da nossa aplicação. Vamos ter um exemplo aqui então, para a gente criar uma função. A gente utiliza a palavra-chave def e vamos colocar o nome da nossa função. Vou colocar uma função aqui que diz olá. E essa função diz olá, por que eu coloquei diz olá? Porque ela vai dizer olá, mas não é só por isso. É porque é uma boa prática colocar os nomes das coisas que a gente vai fazer em uma função, sendo que tenha pelo menos um verbo dizendo o que ele vai fazer, uma ação. Porque uma função nada mais é do que uma ação, uma sequência de código que vai executar. Então, se a gente dá um nome com o verbo, por exemplo, diz olá, ao invés de ser somente olá, ela poderia ser confundida facilmente com uma propriedade olá. Agora, quando eu coloco assim, diz olá, ela já dá para entender ao ler isso aqui que essa função, a única função desta função é dizer olá. E como eu fiz esse trocadilho, a função de uma função, é porque justamente é isso. Ela vai fazer algo funcionar no seu código. Pode ser uma linha de código ou pode ser 100 linhas de código, o que não é recomendado, é claro, pelas boas práticas. Porém, você pode colocar quantas linhas você quiser em uma função, beleza? Aí a gente vai reutilizar isso daqui onde a gente quiser. Vou colocar aqui dentro dessa função, ela só diz olá. Então, eu vou colocar aqui print olá, e a gente pode chamar essa função aqui embaixo, diz olá, e a gente chama dessa forma. A gente já viu função aqui em diversos lugares, então se você já viu esse abre e fecha parênteses, você já deve estar acostumado com isso, você está vendo essa série aqui. Você deve estar acostumado com esse abre e fecha parênteses aqui, que é, na verdade, uma função. Então, a gente está chamando isso aqui, ele vai vir aqui, vai entrar e vai printar, vai fazer o que está dentro desse bloco aqui. Poderia ter mais coisa escrita aqui? Poderia, mas aí, nesse caso aqui, a gente só tem uma linha e ele vai executar esta linha unicamente. Vamos executar esse cara aqui, salvei, executar, e olha só o que ele fez, printou para a gente, olá. Mas está muito simples isso aqui, a gente já fez mais coisa com função nessa série aqui, então vamos entender melhor como funcionam as coisas. Se eu quisesse colocar alguma outra coisa aqui, vamos supor se eu quisesse colocar aqui, e aí, beleza? Mais um print aqui, só para vocês verem que realmente a gente pode colocar mais de uma linha aqui, vou rodar novamente, e aqui a gente vê, olá, e aí, beleza. Ok, até agora tudo bem, tudo simples, muito fácil, agora vamos supor que eu queira colocar um nome, só que esse nome vai mudar toda vez. Então, para eu mudar essa nossa saudação, lembra que a gente passa lá os nossos argumentos, a gente vive passando os argumentos para dentro das funções, vamos dizer que eu tenho que passar para dentro dessa função um argumento, e dentro dela a gente vai receber um parâmetro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou atualizar essa função para ela receber um parâmetro, o nosso parâmetro vai ser nome. Se eu colocar aqui agora um nome para ela, vou colocar Paulo, um nome aqui, eu vou poder usar aqui dentro, beleza? Ele vai fazer referência, esse parâmetro vai fazer referência a esse argumento. O parâmetro, ele age como se fosse uma variável mesmo, como se fosse uma variável que vai ser utilizada dentro da função. Então, esse nome aqui é como se estivesse acontecendo isso aqui, gente, nome recebe Paulo. É como se estivesse acontecendo isso aqui dentro da função. Como é que eu faria para fazer isso aqui dentro da função, como é que eu faço do lado de fora, chamando a função, como é que eu faço isso aqui? Não tem como, não tem como fazer isso, tá, gente? Dentro da função, a função não consegue olhar do lado de fora, ela só consegue olhar do lado de dentro. E para você passar algo de fora para dentro, a porta é como se fosse uma porta, isso aqui, tá? Esse abre e fecha parênteses, que é a lista de parâmetros, tá? Isso não é só em Python isso, tá? Em outras linguagens de programação. Então, quando você for estudar uma outra linguagem, você já vai poder levar isso daqui para outra linguagem, beleza? Então, vamos lá, então. Eu tenho aqui Paulo, eu posso passar para lá e agora eu posso utilizar. Vejam aqui que ele está assim, ó. Is not accessed. Por quê? Ele não está sendo acessado, esse nome é que está aqui, mas não está acessando. Vamos colocar para acessar esse valor, né, gente? Vamos acessar aqui, vou fazer o seguinte, eu vou colocar olá, vou dar um espaço, mais e o nome. Vou concatenar, né? E aí eu posso manter daquele jeito que estava, ó, botar aqui o mais e vou colocar aqui, ó, exclamação, né? Opa, exclamação. Beleza. Agora sim, ele vai printar o nosso nome ali, o meu nome no caso, né? Ele vai printar o meu nome ali na tela, ó. Ó, olá, Paulo, beleza. Printou o meu nome. Agora, não parece que está um pouco engessado esse código, né? Isso aqui é chamado de hardcoded. Para você que não está familiarizado, né, com as gírias de programação, né? Um código hardcoded é quando as coisas estão do jeito que estão e nunca vão ser mudadas. Uma string, por exemplo, ela vai ficar desse jeito aqui para sempre. Nada pode ser feito nesse código que mude essa string aqui, porque ela está hardcoded, tá? Fortemente escrita aqui de forma, está codado de forma dura, né? Hardcoded, hard, está escrito de forma bruta, né? Então, como é que a gente faz para alterar isso daqui? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variávelzinha chamada nome e a gente vai fazer aquilo que a gente falou, só que aqui fora, tá? Vou passar aqui, ó, nome para cá. Nome. E aqui, ó, vou colocar o Paulo, beleza? E aí, eu vou passar para cá. Poderia ser outro nome? Poderia. Porque vai ficar parecendo que, ah, não, você está passando o nome para cá, esse nome aqui é o mesmo que esse aqui? Não. Aqui, a gente está fazendo um acesso ao valor Paulo. Então, quando a gente chamar isso aqui, o compilador vai ler isso daqui, ó, como Paulo. Ele não vai ler isso aqui como variável nome, lembram? Com acesso de variável lá no início que a gente falou. Então, nesse caso aqui, eu posso mudar. Posso colocar assim, ao invés de ser nome, eu coloco meu nome, tá? Alterei aqui, altero aqui também. Agora, vamos lá. Eu vou executar novamente e vocês vão ver que, de fato, ele vai ter o meu nome, Paulo aqui, no caso, né? Do jeito que estava, só que agora eu estou passando aqui para cá, beleza? Vamos ver o seguinte. Eu posso também mudar, posso colocar outro nome, tá? Para vocês verem que não está viciado. Isso aqui não é dado viciado, não, gente. Vou colocar outro nome aqui, ó, para vocês verem que, ó, olá, João, beleza? Está funcionando direitinho. Isso daqui não é macete, não. Vamos lá, então. Agora, uma função, ela pode receber mais de um parâmetro. Aqui, parece que a gente está engessado de novo, né, gente? A gente passou esse parâmetro nome aqui e não vamos conseguir fazer mais nada. Não, negativo. A gente pode passar. Vamos passar, então, um outro nome para ela? Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, vamos supor que eu tenha aqui, ó. Vou passar João e vou colocar aqui, ó, é, Pedro. Vou colocar outro nome, Pedro, beleza? Se eu chamar agora, olha o que vai acontecer. Ó, chamei. Ele já sublinhou aqui, ó, remove o unexpected argument, tá? E ele colocou aqui, ó, um argumento que não está esperado. Ele diz aqui, ó, type error, tá? Ele diz que está sendo passado um argumento, ou seja, argumenta quando a gente passa para a função, como está sendo chamada, parâmetro quando ela vai receber, é na declaração da função, tá, gente? Tem uma diferença de nomenclatura aqui. Argumentos e parâmetros, eles geralmente estão sendo utilizados de forma intercambiável. Só que você vai ver que tem uma diferença entre eles, beleza? Então, aqui, nesse caso, a gente precisa criar mais um placeholder, mais um parâmetro, mais uma variável que fique nessa lista aqui de parâmetros, né? Para poder a gente pegar mais um valor. Então, vou colocar aqui. Vamos supor que eu queira dois nomes. Então, eu quero o primeiro nome. E o segundo nome. Vamos supor que eu queira dois nomes. Primeiro nome, vou colocar aqui, ó. Primeiro nome, tá? Vou colocar... Vou concatenar com o segundo nome, então, mais... Vou colocar um espacinho aqui, ó. Lembra que a gente fez concatenação lá no início, gente? Isso aqui é bem básico, hein? Para quem não assistiu, tem mais vídeos aqui nessa série do canal aqui. Dá uma olhada depois na playlist para poder entender como é que funciona a concatenação de strings, beleza? Então, agora a gente consegue fazer isso aqui, né, gente? Agora vamos criar essas variáveis aqui, ó. E, bom, a gente pode passar dessa forma, tá? Chamar assim, ou a gente poderia colocar dentro da variável. Vamos passar assim mesmo. Colocar aqui João e Pedro. Vou chamar agora, ó. Executar novamente. E agora a gente vê, ó. Que João e Pedro. João Pedro é o nome da pessoa, né? João Pedro é o nome que a gente passou. E aí, beleza? Bom, então agora a gente consegue, a gente já viu que a gente consegue passar mais de um parâmetro. Agora a gente está passando só string. A gente consegue passar outros tipos? Sim. E como é que a gente vai trabalhar com esses outros tipos, gente? Aí que está o segredo. A gente vai utilizar aquilo que a gente já aprendeu. Então, se você está vendo a série desde o início, você vai ver que aqui vai ficar fácil. Ó, vou passar mais um valor aqui. Vamos supor que eu queira passar a idade, tá? A idade para essa função. Essa função, ela recebe a idade e ela printa a idade também. Vou colocar aqui, ó, print, ó, sua idade é, e vou colocar aqui, ó, a idade da pessoa. Opa, vou colocar o mais aqui do lado de fora, ó, a idade da pessoa. Tá? E a idade da pessoa vai ficar aí. Olha o que ele está passando aqui, ó, debaixo do nome da função, uma linha aqui, ó. Quando a gente vê isso, já dá para entender que é um ordem, né? É uma, para você ficar atento, ó. Tem uma coisa errada aqui. Ó, adicione, né? Tem que estar esperando mais um argumento, mas você só está passando dois. Então, tem que adicionar mais um. É uma atenção. A gente vai passar aqui, ó, a idade para lá. A nossa idade vai ser o quê? A idade do João vai ser vinte, tá? Só que vai ser o quê? Vai acontecer um problema aqui, né, gente? A gente está tentando concatenar a idade aqui, né? A gente poderia colocar, dizer o seguinte, que essa idade vai ser um str, tá? Vai ser uma string que eu vou concatenar aqui, beleza? Eu vou concatenar, vou transformar, vou fazer o typecasting, que a gente viu lá no vídeo de typecasting, e vou, depois de concatenar, depois de transformar, de fazer o typecasting, vou concatenar a sua idade, beleza? Vamos executar novamente. E a gente vai ver agora que a gente conseguiu passar o terceiro parâmetro, né? Terceiro argumento para o parâmetro idade. E aqui, ó, sua idade é vinte, beleza? Então a gente conseguiu trabalhar com funções, a gente já sabe para que serve, porque daqui para frente a gente vai trabalhar bastante, gente. Função, você vai olhar para tudo quanto é lado, tem função, está em Python, em qualquer outra linguagem. Então função é um dos fundamentos da programação, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai achar interessante, deixa um comentário, não esqueça de se inscrever e ativar a notificação. Então eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Valeu, gente, fui! Tchau, tchau, tchau!